Boa noite! Boa noite! Boa noite! E aí, não tá parecido, senhor? Só se for de graça. O bagulho é o seguinte. Temos que desligar esse carro aqui e arrumar esse CarPlay que não tá funcionando. Porque a gente chega com o celular na mão, é perigoso. Principalmente aqui, que o pessoal é louco. Outra coisa importantíssima, Matias. Olha pra mim aqui, cara. Oi. Bebe só coquinha para dar um bebê. Não, ainda não. Espera aí. O CarPlay é o primeiro. Vou esquecer aqui, ó. A gente tá convencendo o Matias a beber Coca Zero ao invés da normal. Ele falou que é ruim. Eu falei, mano, depois de uma semana você acostuma. Nosso objetivo é fazer com que ele acostume. Gostoso. Sei lá. Tô com tantas perguntas, tô nem assistindo gosto. Se sincero. Vamos ver isso pouquinho. Vamos ver. Parece que aqui tá melhor que a de Orlando, tá? Não tá, cara. É que você não deu uma oportunidade pra Coca Zero. Não, sei lá. Tá melhor. Juro pra você, velho. Tá, vamos ver esse negócio aqui que tá funcionando. Vamos ver. Vermelho, né? Mano, não sei, velho. Ó, era pra ser o quê? Então, por que que tá meu celular? Só acabei de cancelar, velho. Aqui. Então, era pra sair. Segura. Vamos segurar aqui. Não fez nada. Então, eu queria ir pras configurações. Não sei. Cadê o famoso aqui, ó? Que ótimo. Vai, cara. Eu não sei. Ajuda a nós a ensinar o fã da BMWs? Desse daí eu não sei. É igual o sistema, velho de todas? Vamos ver aqui. Não, pior que não é. Isso aí é coisa do carro, mano. É display settings, não é? Pera aí. Deixa eu ver. Ninguém atrás não, né? Não. Ninguém passa aqui nessa rua? O tal do Matias não vai funcionar. Ah, não. O negócio que eu até cancelei o... Não, o que eu tô achando estranho é que não tenha parado de apagar os Bluetooth. Sim, não. Eu acabei de esquecer aquele do meu celular. Então, vai. Coloca ali pro retry. Aham. Vai, tenta conectar nele. Certo. Ele não vai achar. Ok. Ok. Aí volta. Mano, se colocar ali, não funciona pelo cabo? Eu coloquei. Era pra funcionar, né? Vamos colocar aqui o USB. USB. Não, mas ele não tem USB, pô. Tem que ser só ali? É. Isso aqui é USB-C, né? Cara, que negócio estranho. Aqui, eu não quero nem aparecer pra mim agora que eu cancelei. Mano, vamos ter que fazer o quê? Passar no bolso e comprar um cabo. Porque esse cabinho é bem mexeruca, né? Sim. Bem vagabundo. USBzinho, hein? Só pra ter o negócio. Cara, mas onde tava funcionando? Que estranho, velho. Vou tentar segurar de novo, hein? Tá. Vamos lá, então. Vamos na farmácia. Vamos na farmácia, compra um cabinho ali, já era. O bagulho bugou aqui do nada. Já começa que não tava funcionando antes. Só o celular do Matias funcionou. Sim. Então, tipo assim, já tá propícia dar um problema. Essa é a realidade. Ai. O bagulho é o seguinte. O Portuga quer ir na Nike comprar uma blusinha de Chicago, caso tenha. E eu quero no Starbucks comprar uma garrafinha de Starbucks. O Matias. E eu quero no Starbucks comprar uma garrafinha de Starbucks. Mas o meu amigo Matias vai ter que fazer um favor pra nós aqui. O que vai ser o quê? Não tem espaço na minha mala. Dependendo do tamanho da coisa, acho que cabe na minha, pô. Uma garrafinha, cara. Ah, não. Cabo, vixi. Ou duas. Não, cabe duas também. Qualquer coisa eu levo na minha bolsa também. Na minha bolsa. Não, mas cabe não. Minha mala tá vazia, pô. Igual se eu for embora com esse casaco aqui. Não, não precisa. Não precisa. Então. Mas se eu fosse embora com ele, sobra muito espaço na minha mala. Porque minha mala só tá num lado. Tá ligado essa carry, ó? Sim. Não, mas a garrafinha vai amassar em cima do casaco. Ah, não. Dá de boa. Vixe. Vamos ir no Alguém. É... Esquerda... Não, direita e depois direita de novo. O Portuga sabe o caminho. O problema é que ele tá ali, ó. No celular. Aí ferrou. Vamos embora, tá? Vai perder. Vai perder o caminho. E aqui tem que andar devagarzinho, hein? Portuga, pra furguir, nóis. A gente tem que deixar o carro. Nossa, mano. Muito apertado. Aqui já passou do lado. É, não. E aqui? Acho que passa, hein? Passou, passou. Passou? Passou. Vai reto, pode reto. Olha isso, mano. Olha a rua. Olha a rua do bagulho. Peter Parker tá aqui, ó. É o Beco Diagonal. É o Brooklyn. Peter Parker a gente tem em Chicago. Oxi, ele não pode pular. Você viu o tanto de prédio que tá ali? Eu subi o drone, já falei, Matias. É verdade. Caraca, o Portugal tem que ver. A gente não viu um parquinho de criança, velho. Na frente da casa. Tem, tem um parquinho aqui, eu já sabia. Ah, desculpa aí. É que eu prestei atenção ontem à noite. Ah, desculpa aí. Vira direita aqui. Direita, direita, direita. Aqui não pode. Esquerda não pode. Esquerda não pode. Uma forma ou outra. Não, esquerda não pode. É, aqui dá. Eu sei, eu sei, mas... Você não pode ir dessa forma. Oh, p***. Vamos lá. Você tem uma arma, p***a. Eu tenho uma arma. Mano, é mais bonita aqui, tá? Olha o céuzinho. Que azuzitos. Sim. Parou, semáforo, ninguém veio. Acelerou. Oh, não podia ter pegado a lente, né? De tirar foto. Verdade. Tá ali na bolsa do Portuga. Tá na sua, não tá, Portuga? Tá na minha mala, eu acho. É. Ah, eu quebrou a bola. Onde que é agora, Portuga? Direita? Lá em cima, na direita esquerda. Esquerda vai dar lá no... É. Olha a ponte ali que você falou, Portuga. Eu vi pelo drone também essa ponte aqui, ó. A ponte que você falou que sobe. Ah, é verdade, velho. Bem que você falou mesmo em Portuga. Eu lembro que você falou disso aqui, velho. Então, não sei se é aqui ou se é em outros lugares que tem essa daqui. Eu acho que é em Boston. Que passe aí, levanta pros navios passar, né? É, Boston, Detroit, Detroit, eu não sei. Olha o prenderão na torta aí. A antena. Ó. Quer que abre aqui? Não, o bagulho chega lá, ó. Você liga. Cadê? Ah, só eu consegui ver agora. Mas chega lá. Aí, Edu, olha o que que tem na sua frente. Um self storage. Caramba, será? Tem algumas coisas aqui, moleque? Será que é um sinal? Olha, o avião ali. E eu subi o drone aqui, velho. Olha aqui. Tá zoando, não tinha nem como. O avião tá muito alto. Parece que tá baixo, né? Sim. Mas não tacou em nenhuma. Cara... Ó, o cara deixou você passar. Tá, mano. Que que adianta ele deixar eu passar, mas tem esse... É que você fica no meio. É que você fica no meio. É que você fica no meio. Ó, o cara daqui, ó. Esse cara aqui que tá no meio dele. Os caras aqui é meio agressivos, pode ficar bravo. Sim. Eles entendem que eu sigo estreitamente as leis, né? Por que tá rindo de você, Matias. Ele sabe que eu não... Eu não minto. Corquinha? Já se acostuma. Agora tá começando a ficar doce. Nossa senhora. Vai, deu até calor. Abre o vidro, já já passa. Não, não, não. Não tá bom. É só abrir um pouco o casal aqui que já funciona. Olha o UPS aqui. É a segunda vez que a gente vem na Alguém nessa viagem aqui. Sacanagem, hein? Olha os blusões da escola. Daqui a pouco vão pegar as criancinhas. Desculpa mal essa frase, né? Mas eles vão levar as criancinhas pra casa. É que acho que tem uma escola aqui perto. Deve ter, mano. Então tem que tomar cuidado pra não tomar uma multa aí muito louca. Ah, vamos com osco aqui? Ah, não. É osco? É o... Irmão. É. Irmão mais louco. Na esquerdinha aí, Matias. Agora. Pô, tem uma GameStop ali, velho. Mano, tem tudo aqui, velho. Tem tudo aqui perto. Tem uma Best Buy na frente. Um TJ Maxx. LA Fitness. Olha lá. Tem uma Dix ali em Portugal. Pode passar. Pode passar. Do not something new. Você tá por causa da lei, Matias? Não, os carros estão fazendo alguma coisa? Vou lá comprar o cabo rapidão. Não precisa nem entrar. Drive through. Drive through. Eu tô na contra a mão tudo aqui, velho. Tá na contra a mão, Matias. Você é o fora da lei, cara. Eu falei pra você. Eu falei pra ele. Sou turista. Sou turista. Tem um desconto na TV. Eu não moro aqui. Não sei. Deixa aqui. Deixa aqui. Deixa aqui. Deixa aqui. Vamos parar aqui. Vamos pegar aqui. Como se a gente fosse parar no... Curvy side. Curvy side. Curvy side. Nossa, mas tem cinco coisas erradas só. Depois de falar que fazia. Não, mas aqui pode. Você só vai lá pegar, velho. Ah, pode até beber minha cofinha gelada. Vamos lá, né, molecada. Mano, o cara sem fazer nada ali, não quis pegar o carro pra mim. Porque o bagulho aqui tá tudo trancado, né? Eu falei, tem como pegar o carro pra mim? É um unboxing. É um unboxing. Rasa com esse negócio, mas não vai pegar a caixa mesmo. E daí? Deixa eu abrir. Tem dois... Acho que é assim as coisas, ó. Rasgar de uma vez, né? Pô, o cara é mó pilantra lá, velho. O que ele falou pra você? Não, eu pedi pra ele pegar o carro pra mim, ele tá ali no caixa, tá ligado? É só ele pegar o carro. Aí ele, não, tem gente lá atrás que trabalha nisso. Ah! Mentira. Eu falei, ok. Obrigado por nada. Eu falei, obrigado por nada. Vou falar merda pra ele em português, pra ele não entender, velho. Nossa, top o carro, velho. Sim, pô. Não, eu vi lá, pô. Tá feito pra Apple, velho. Tá escrito lá, pô. Pra produtos Apple, velho. É tudo na caixa. Eu tô jogando isso, viu, Matias? Eu já descobriu que tem como... É Apple que fala mesmo, também. Sim. Na Califórnia, o pessoal... Na Califórnia, não. Em Nova York, o pessoal fala Apple. Ainda tem que comprar os dois. Ai, o meu não dá. E eu tentando colocar o meu. Nossa, só o meu e o Lightning. Só o seu. Pô, Matias, não foi intencional. É. Nossa. De boa, eu não uso o meu celular mesmo. Se não funcionar, isso que eu falei, tem que devolver, né? Opa. Não funcionar, eu carrego meu fone com ele. Parece ser alguma coisa aqui, velho. Aqui, ó. iPhone mantido. USB aqui, ó. Mano, cadê o CarPlay desse negócio, velho? Ai, meu Deus. O problema do carro. Cara, mas o que eu tô ficando bolado aqui? Esquei esse Bluetooth aqui que eu tava. Eu esqueci ele. Não é pra existir mais aqui, nem. Não, mano. Mas não tá indo nem no CarPlay. Tá indo só no Bluetooth. Tá como se fosse pra tocar música. Eu não quero tocar música, cara. Deu ruim. Vai ter que ir na mãozinha mesmo. Acho que eu arrumei, munacado. Vamos ver mais alguns instantes. Ha! Apareceu aqui pra mim ativar o CarPlay. O processo pode tomar algum tempo, hein? Eu acho que o sistema desse carro aí tá bugado, velho. Tá? Tá zoado? Vamos ver. Ah, tá acostumando com a Coca Zero. Ah, tomar a boca cega, né? Mentira, tá acostumando. Olha aqui pros meus olhos. Aqui tá falando que tá conectado já. Ah, não. Mas aquela hora ficou assim. Quando eu cancelei, você lembra? Cancelou. Quando voltou pra trás já tava no CarPlay. Quer ver? Vamos esperar um pouquinho. Ah, vamos indo enquanto isso. Senão não vai perder muito tempo aqui. Eu vou mexendo. Eu vou mexendo. Eu vou. Posso apertar pra voltar aqui? Pra tentar? Vou apertar a menu. Mede. Ah, não deu. Conexão. Faiou. É, tá com problema esse carro. Aqui é Bluetooth áudio só. Não é isso que a gente quer. Coloca no USB mesmo. Até sumiu a coisa, pô. Deixa no USB mesmo. Primeira loja encontrada com sucesso. Starbucks. A gente veio aqui comprar as pipoquinhas no centro. E já vamos passar aqui, ó. Nos espaços que a gente precisa. Sim. Mal por tudo. Tô sentindo o cheiro de Nike aqui, ó. Aonde? Falei que eu senti o cheiro da Nike. Aonde? Não, eu senti o cheiro. Não sei onde que é. Tem uma Avanza ali, ó. Tem uma Champs ali. Champs também vem de Nike. Daqui a pouco eu vou. Ó. JD. Footlook. Nossa. Tchau. Valeu, rapaziada. Como é bom vocês? Beleza. Vamos pegar um cafézinho quente? Mano, eu queria um refresh, sabia? Não, você tá de sacanagem. Não, não é possível. Eu juro. Não, não é possível. Tá brincando comigo. Eu juro. Vê lá, tem garrafinha. Vê lá. Eu vou lhe mostrar, filmar aquele Subway ali. Queria ver esse Subway aqui, ó. Olha que bonito. A entrada do Subway. O que? É. Da horinha. Aqui você faz o sanduíche? Vai logo, Fortuga. Vai, senão não vai dar tempo. Vai, vai, corre, corre, corre. Pegou mesmo? Já quer o refresh? Mano, eu ia pegar. Eu comprei um chocolate quente. Se quiser eu pego um refresh. Eu acho que tem dois, velho. Tá muito frio. Vou tomar aqui dentro de boa. Aqui dentro tá quentinho. Mas lá fora e... Deus me livre. Pô, não tem garrafa aqui não? Só tem aí aqueles copinhos? Só. Ah, né? Tem que ir em outro então? Tem. Eu tenho 800 estrelas. Eu posso pegar duas garrafinhas. De grátis. Temos que ir em outro então. Fica bem. Tem um long star box. Aqui onde eu tô vendo só tem esse copinho aqui de café. Mas é porque aqui é frio, né, gente? Então a galera curte mal o copinho de café mesmo. Porque é igual o Matias falou. A galera prefere as coisas quentes. O que aconteceu? Voltei que tá frio e eu queria ir na Nike. Eu só quero uma camiseta de Chicago. Eu não posso levar tanta coisa. Não tem garrafinha aqui também. Vou ter que ir outro Starbucks. Então vamos procurar. O que você queria gravar? Adivinha quantos Starbucks tem em menos de uma milha de distância? Ah, deve ter um monte. Aqui é frio? Não. Quero ser muito novo. Uns 10? Eu contei por todos. Quanto que Starbucks tem aqui em menos de uma milha de distância? Ah, uns 20. 41. Eu contei. 41? 41 em menos de uma milha de distância. Olha o serviço. No Google Maps. Você coloca Starbucks e a lista. É igual Nova York, mano. Cara, 41 em menos de uma milha de distância. Uma milha de distância é 1.6 km. É igual Nova York, velho. Nova York é lutado também por causa do frio. A galera compra muito café. Muito Starbucks. 41 Starbucks. E o McDonald's querendo competir, hein? Sim. Será? Vixe, quando o cara começar a estourar, vê se tu fala, né? Fácil. Pô, Matias, tá me criticando aqui já, ó. Cara, o frio que tá. Tudo bem? Tudo bem? Qual a água? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Mano, juro pra você que bagulho que tá. Parece que tá quente aqui, ó. O quê? Não, acho que... Sei lá, a gente acostuma. Não, lido. Tá frio, velho. Não, agora tô de boa, né? Tô segurando aqui meu cafezinho chocolate ali. Você tá falando pra você? Porque eu julgo que tá... Como se estivesse quente isso aqui, ó. Não tá tão gelado mesmo, pra falar na verdade, é. Não é? É, eu acho que você acostuma. A água que eu comprei tava trincando, velho. Nossa, você acostuma, mano. Você acostuma com tudo. Eu sou que moro aqui já, né? É. Tudo. É costume. Agora, frio de janeiro não tá aqui, não. É, neve tudo. É. Aí, tipo assim, o costume fica complicado, porque... Você não deixa nem acostumar. Você quer ficar dentro de casa. Foda. Pô, o Matias tava certo mesmo. Ó, tem um Starbucks aqui. Andou. Eu vi pelo carro que tinha um do lado. Sim, não. Acho que é virando a esquerda que tem outro. É virando a esquerda, né? Sim. Vamos ver. Mano, tipo assim, era questão de andar dois passos. Olha lá, ó. Na verdade, olha lá, ó. Sim. Olha ali. Mano, do lado. Não tem nem por quê. Capitalismo, né? Tá, molecada. A gente tá aqui agora na rua principal, basicamente. Chicago. Ali tem um feijãozão, só que tá fechado. Infelizmente. Então, vamos dar um rolê aqui agora. Tô com o drone na bolsa. O Matias tá carregando pra mim ali. Se tiver uma... Deixa na segurança aqui, o carro vai subir. Só espere. Aqui, ó. Outro. O quê? Ali, ó. Eu falei pra você que virava... Eu sabia que tinha um. Muito, muito perto. Aquele lá tava muito longe. Olha aqui, outro. Não é possível, velho. Três Starbucks. Na mesma quadra. Olha lá, olha lá. O bagulho da pupoca. Nossa, é verdade. Olha aqui o negócio aqui. Paca, Portuga? Eu vi. Mais uma montegada. Portuga é o senhor do bagulho. Quer mais um? Quer mais um? Ô, Luca, a fila tá grande, tá? Olha aqui. A fila tá vindo pra porta do restaurante. Tá mesmo. Você tem que passar a fila pra você poder comer, velho. Mano, nem sei que rua que é essa aqui, mas é a rua principal do bagulho. A Nike tá aqui em algum lugar que o Portuga quer ir. Mas vamos ver se tem uma blusinha da Chicago. Sabe qual é o problema de ir na Nike agora? Que a gente vai ter que ficar carregando sacola. Eu me seguro pra não comprar nada, velho. Eu consigo, velho. Não, o Portuga não vai. Quantas coisas você vai comprar na Nike? Ah, eu não sei. Tudo que meu coração disser. Porque o problema da gente agora é que o Edu tá falando que eu concordo, a gente vai ter que ficar carregando um monte de sacola, velho. Tá sempre abaixo. Dá pra comprar na volta também. O carro tá aqui. A gente passa lá agora, vê o que tem. Comprei na volta. Ou dá pra colocar no carro também. Vambora. Vamo na Nike. O negócio é na Nike. Vambora. Aí então, essa aqui que a gente tá indo é de Chicago? É de Chicago. Nike Chicago. Vambora então. Mulher cara, a gente tá na Rua do Poder, ó. Tem aqui a Zara. Aqui do lado do Svarobitsk. Não sei nem falar esse nome aqui. Onde está a Nike? É Levi's, né? Levi's. Que o quê? Burberry. E a Nike tá pra lá. Ah, é isso aí. Olha aí o Starbucks aí. Olha o gigante. Esse aqui é gigante. Olha o branco. Olha o tamanho. Caramba! Ali que eu gostei da garrafinha. Um, dois, três, quatro. Que louco! É gigantesco! Achamos o Starbucks brabo, velho. Caramba! Não tem como nem filmar ele lá perto dele. Tem que filmar aqui do outro lado da rua. Não sei se vocês estão entendendo, mas... Isso aqui é o Starbucks. Ah, é o Reserved. Aqui a Mes Estrela não funciona. Entendi. Sabe aquele gol de Nova York? Qual? Que era meio... Ah, tem um aqui. É, não. Esse aí é o Reserved. Ah, que triste. Mas olha que louco. Isso é mais caro. É mais caro. Tem comidas diferentes. E não tem como usar minhas Stars. Aí aqui na frente do Starbucks tem... Ela. A bendita. Cadê a Portuga? Ô, Portuga! Eu pensei que isso aqui era um negócio do Netflix. Eu vi um monte de post do Netflix aqui do lado aqui. Ah, é verdade. Aqui, ó. Quase peguei. Ah, você viu, né? Você é burro, hein, cara? Quase. Vamos entrar na poderosa. Opa, 25% off. O quê? Olha aí, Portuguinha. Tem a jaquetinha, mano. Gosto da minha touca. Aqui, ó. Nada do amortecimento, né? Nossa, só uma fila pra comprar, Matias. E não tem escada rolante, velho. Puxa. Normalmente o Nike tem escada rolante. Olha. Quatro andares. O quinto... Ó, de homem no segundo. De homem no segundo? Aqui embaixo é o quê? Basketball? É. Só de Jordans. Aí tem uma coisa pra dizer. A gente tá em Chicago. E Chicago é o time do Chicago Blues. Que tá ali. Já tem uma jaquetinha escrito Chicago ali, ó. Já vi. E o que acontece? Quem jogou no Chicago Blues foi o Michael Jordan. Que é... Jordan. Nossa, mas tá no lugar da Jordan. É, não. Aqui embaixo aqui é só coisa de Jordans. Tá. Mas ali em cima é masculino também. Quer ver lá em cima? Calma. Deixa eu olhar. Deixa ele assimilar, né? Olha. Esse que é o MJ aqui, ó. O Michael Jordan. Michael Jordan. Olha. O que é isso aqui? Essa cor aqui. 42 dólares. Olha aqui, ó. O negocinho do Jordan. De Natal. O Bobby Sweater, igual você fala. O Bobby Sweater. Ó. Básica. Air. Air Jordan. Eu vou lá em cima. Português. Vamos ver aqui esse aqui. Um leãozinho, velho. Do nada. Vou subir as escadas, né? Elevador por causa de um andar no colo, né? Mano, eu não acredito que eu fui trollado. Tem escada rolante ali, velho. Fui trollado. A escada é só pra descer. É, mas eu acho que não vai ter nada de Chicago. Não vai ter nada de Chicago. Só da Jordan mesmo. O cara pegou e falou pra mim aqui que não tem mais blusa. Escrito Chicago. Mas ele falou que no quarto andar tem camiseta daquela basiquinha da Nike mesmo, sem ser da Jordan. Escrito Chicago. No quarto. Vai ter uma blusa lá embaixo escrito Chicago. Tem? Só que é branca. Mas vamos seguir o cara primeiro. Ó. Nikezão. Da hora, né? Daí, desada. Vou tirar a foto, né? Escada rolante à toa, né, velho? O bagulho tá nem funcionando. Ah, aqui tem preta, Portuga. Oi? Aqui tem preta. Só que tá grandão, né? Ah, eu tô. Eu encontrei a camiseta, ó. Só que daí eu tenho a de São Francisco preta. Será que eu levo a camiseta branca? Ou a preta também? Putz, eu só levo as duas, hein? Não sou? Sou a cara ali, ó. Cadê? Do exército. Camuflada. Ah, mas é pequenininha, né? Ah, não. Tem uma grande. Eu usaria três. É claro, você gosta. Gosto, pô. Fez parte do seu passado. Sim, pô. Aí mexe com o seu psicológico. Sou patriota. É sentimental. Patriota. Vamos ver. Ah, essa aqui é louca, tá, Matias? Devia levar, mano. Não é o precinho da Ross, mas... Não tem nem roupa a usar aqui. Você viu o Portuga? Você viu o Portuga? Não consegue se segurar, né? Olha isso aqui, não. Isso aqui tá muito mais da hora. Aqui é o Berzo. Aqui, ó. Ô, Portuga. Caraca, isso aqui? Essa aqui tá mais da hora, mano. Eu vi isso aí. Aí, ó. Nossa, isso aqui é muito mais. É de long size, velho. Cadê? Olha lá. Ah, a Portuguinha. Tem que ser essa, pai. Chicago, Berzo. Uma Berzo. Cadê? Deixa eu ver. Olha aqui, ó, Carlos. Da hora, hein? É da NFL, pô. É da NFL? Mas cadê o Nike? Tá nos lados, né? Nossa, você disse aqui, hein? Mais 200 dólares na camiseta? Tá louco. Não, é que essas camisetas são caras mesmo. É jersey. Esse cara tá de jersey. Aí, ó. Pegou. Tem preto de azeite? Não. Só tem branco. Eu queria preto. Caraca, você disse que também tá... Vamos esquecer. Tá 25% off. 50. Ah, não sei o que. Long sleeve. Tá 25% off. Dá pra dar uma encarada. Mas eu... Cara, eu queria camiseta normal aqui. Olha ele. Olha como ele vai. Ah, mas não tem o Nike. O negócio é Nike Chicago, entendeu? Por que você não vai levar só uma que não cabe mais essa mala? É verdade, cara. Essa daqui eu vou abraçar. Qualquer coisa eu vi isso no corpo. Não, não na mala daqui. Na mala do Brasil mesmo. Ah, eu vou no corpo. Que isso? Chicago Bersley. É, vamos decidir aqui. Eu volto com vocês com o resultado. Já passou? Já. Achei a preta do seu tamanho. Cadê? Ah, eu já peguei aqui já. Peguei ele. Eu tô emagrecendo, então... Eu tô usando o lard. Ô, mas tá pra você... Esse aqui é do jeito que você gosta, hein? Ó. Eu já tenho uma dessa, mano. Só que o tecido é muito pesado. Eu não uso. Você não usa? Ah, então beleza. Posso levar pra um bora pra você bolsar. Te vendo, te vendo. Comprei. Nem jogo basquete, mas comprei. Olha atrás dela. Ah, eu quero. Mostra aí, mostra aí. Nervoso, véi. É uma bola de basquete com o olho ali. Mostra pro Matias. Olha, Edu. Você comprou XL, meu tamanho. Quer vender? Não. Tá de boa. Ô, você não quer guardar no carro isso aqui, não? Ah, vamos. Não, você. Tá na minha sacola. Vocês estão levando, tá tudo na minha sacola. Nossa, uma camiseta. Pô, eu tô sentindo calor aqui, mas acho que é só aqui dentro, né? Dá, só aqui dentro. Eu vi lá o carro que eu vou continuar aqui com 71. Aí, portuguinha, ó, ó, ó. Pô, Matias, já falei pra você. Você é magrinho, serve. Tem que pegar. Matias tão heterotópico que ele não consegue nem vestir a roupa de mulher, sendo que não tem nada a ver. Após... Esse tênis aqui não é nervoso? Tênis. Roupa é diferente, né? Ah, nada. Se não... Tinha um amigo nosso que... Eu tenho tênis de mulher também. Tinha um amigo nosso que era magrinho, ele só comprava blusa feminina, uns camisetas que é mais da hora. Se não for cropped, tá de boa. Deixa eu usar aquele parecido na barriga, né? É, se não for cropped, tá de boa. E vou deixar o caminho da permissão aqui, grande, né, velho? Os caminhos, né, velho? Pra usar com cropped. De boa pra mim, tá de boa. Eu vou andar com essa sacolinha da Nike pra jogar. Enquanto eu tô aqui no Starbucks, os caras tão brigando aqui. A gente tem neto esquecendo o Ronaldo. Ele é o Rock Lee, fi. Ele é o Rock Lee do futebol, não tem como. O cara chuta com perna direita, perna esquerda driba, cabeceia. Mano, o cara faz tudo, só falta ser goleiro. O melhor do mundo. Eu não acho. Ah, o Messi. Melhor da FIFA. Não, pra mim esses caras nem o melhor do mundo. Tem outros caras que é melhor do mundo. Quem? Sei lá, né? O goleiro Mandolas, pra mim, é melhor do que o Ronaldo. Gente, uma coisa de verdade. Nem Marvel. Nem FIFA. Nem ninguém. Pode falar quem é melhor. Até porque os caras não são nem nível. É a mesma coisa assim, ó. É muita mídia. Não, é a mesma coisa. Vamos dar um exemplo. Você trabalha de bartender. E eu sou o melhor do que eu faço. Aí você é o melhor do que você faz. Aí chega um cara te julgar que nunca foi bartender na vida. Como que ele pode te julgar? Exato. Não, mas o que acontece? Eu sei que... Eu sou humilde dos ciências falando que existe cara melhor que eu. Porque tem. Eu sei que tem. A única diferença minha e do Cristiano Ronaldo é que ele foi o melhor do mundo. Eu só fui o melhor da minha rua. Eu não cheguei a... Nem da sua rua, Portuga. Entendeu? Nem da sua rua, Cipá. Seu nariz, filho. Eu jogava muito, filho. Só rodia os melhorzinhos. Se a gente fizer uma votação lá, acho que o melhor do bairro, Cipá... Eu ganho ali. Ó, vamos entrar aí no Starbucks ou não vamos? Só pra dar um zóio. Eu tô com cê, cara. Onde você for, a gente vai atrás dele. Então vamos, então vamos. E ele mesmo. Mano, é igualzinho lá. Só que tinha lotado pra caramba. Nossa, eu vou ficar com você aqui da hora, hein? Tô gravando aqui alto só. Essa camerinha aqui, pá. Aqui fala, ó. Primeiro andar, coffee bar. Segundo andar, bakery, café. Terceiro andar, experimental, café bar. E o outro é o que? Cocktail. Caramba! E tem o quinto! São cinco andares, mano. Deve ser bonito, hein? O que é roofing português? O rooftop é terraça? Terraça. Nossa, muito mais top aqui. Tô esperando mexer, velho. Olha os cafés aí, os grãos. Mexe aí, cara. Top beans. Ó, mudou. Mudou de baixo. Vai mudar tudo agora, né? Não, é só os dois. Ah, não, muda tudo. Caramba! É, agora já era. Vai ficar aqui, ó. Palhaçada. Virou palhaçada. Olha os copinhos aqui, gente. Eles têm madeirinha em cima. É mais rústico, digamos assim, né? Aí tem também as garrafinhas, pá, ó. Tudo do Reserva de Chicago, só que tipo, não aceita minhas estrelas. Mano, a gente já tentou subir pro rooftop, mas tá muito demorado o elevador. Escadinha não rola, velho. Cinco andares de escadinha. Tem muito turista, a gente tem que ficar esbarrando na escada. Dá mais um time aqui, senão vai vazar mesmo. Não tem meu copinho mesmo. Descobrimos que tem escada rolante. Adorei já. Vamos pra escada rolante. Olha o tamanho do bagulho, velho. Depois eu falo que o Starbucks tá falindo. Então, é uma tática pra daí... Não pagar os impostos. É, declara falência, né? É, declara falência, não paga os impostos, reabre. Sim. Aqui é um andar da padaria. A gente tem vários pãozinhos, mas lá embaixo também tem. É, um andar a mais, só por ser. Aqui é o quê? Chegou? No rosto? Não, mais um. E dá pra ter uma noção, ó. Do tamanho do bagulho. Ai, que louco. Celular caiu aqui e mata alguém. Mata mesmo. Como sobe, como sobe? Que é o barzinho, ó. Bebeu um álcool. Logo de manhã. Não, e você vê, tipo assim, que normalmente... Faz o que dá sentido, né? Como aqui é uma cafeteria, a bebida deles tem que ser o quê? Express Martini, né? Que é os caras mais felizes. Que é o Martini com café, velho. Não entendo. Não entendo. Tá com o heater ligado. Caraca, esqueci o calor. Não é tão alto, não. Pensei que era mais alto. Ó, a Bull Burn, hein? O Nike ali na frente, ó. Dá pra ver a galera daqui, ó. Andando, passeando... Pei. Vorta. É, mano. Ó, carro elétrico. É, molecada. Muita cara de Nova York mesmo. Até a muvuca. Starbucks lá é legal, pá. Charmoso, bonito. Mas não vale a chateação. Não vale o estresse, sabe? O cara parou aqui. Esse daqui é meio caótico, velho. O trânsito é meio louco, meu. Os caras meio nervosos. E ó, tô triste. Não comprei uma garrafinha de Chicago. Se bem que tem três Starbucks. Dá pra testar nos três. Quem entra nos três pra ver se tem a garrafa, vai embora. Pelo amor de Deus. O que tem de Starbucks aqui não é brincadeira. Mas pelo menos o outro tá feliz, cara. Achou a camisetinha dele. Você não comprou nada, Matisse? Comprei. O que você comprou? Não comprou nada? Comprei, comprei com um camiseta. Ele comprou, Burdu, camiseta? Comprou. Mas se você deixar aqui na minha sacola, já sabe. Nem serve, não serve. Nem serve, não serve, cara. Troca. Vamos entrar naquele ali, pra ver. Aquele ali do hotel? Sim. Pula. Meu hotel, assim. Marriott? Sim. E aqui você consegue descontinho? Posso ir com comida, pra ficar no hotel, né? E reservar quarto pra... Acho que a comida tem 20%. Oxe. Elevador de construção? Se duvidar, tem um desconto até no... Pra sério, ó. Vamos tentar. Vamos pegar descontinho, Matisse. Vamos ver se funciona. O que foi? Não, não vou falar isso, não vou falar isso, velho. Você vai falar todo no banco? Não, não vou falar isso, velho. É pecado. O que aconteceu? Não, não aconteceu. Deixa aqui, ó. Onde que entra aqui no Starbucks? Ah, é lá dentro, mano. Esse aqui é do prédio. Vamos pro outro ali, então. Tá falando se é do Starbucks, tá? Não, é aqui, ó. Ah, eu acho que é o mesmo, mano. É, não. Mas é ali, ó. É a entrada do lado direito. Aí não deve ter os copinhos, não. Será? É igual aqueles de hotel, sabe? É, o meu... Lembra que eu tinha mandado? Os copinhos básicos, né? Ó, aqui tem, ó. Eu tô achando que é o mesmo, que a plaquinha você tá mandando pra cá. A entrada é aqui. Vamos ver, vamos ver. Nossa, é pequenininho, né? Ah, tem ali, mas não tem, ó. É, cara. Eu fui roubar, né? O Starbucks do meu trampo, né, cara? Ah, mas esse daqui, ele não... Não é de metal. Mas é isso. Encontra nos outros, né? Acho que eu pego essas aqui, assim, ó. Que é da hora. Que dá pra pegar. Chicagozinho. Tem a de Nova York, Chicago e São Francisco. Essas assim, pequenas? Igualzinha. Essas aqui do Tilo. Tem que pegar na Flórida também. Ficamos fazendo um pouco caso da Flórida, né? E tem na Flórida? Tem. Tem. Olha o prédio do Trump aqui, de Chicago. O legal é que o dele é de prata aqui, né? Mas na Nova York é de ouro. O que é aqui? Não sei nada. Ele tá meio perdido agora, pra ser bem sincero com você. Mano, é um pontilhão que tem um parking lot ali embaixo, ó. Um parking lot aqui. Inclusive, tem que tirar a rua com o Inócio ali. Difícil, hein? É isso, mano. Agora a gente tem que ver o que a gente vai fazer aqui. Porque a gente tem umas lojinhas pra conhecer ainda hoje. Pro outro canal. Então tá, tipo assim, na correria. Tentar aproveitar o máximo de tudo aqui, porque... Daqui a pouco acaba a viagem. Ó a muvuca aqui, ó. Aqui é o lugar mais turístico que tem. Se a gente conseguir uma vaga aqui na rua... Eu tô com um café pro Matias. Tá vermelho, cara. Sabe como pode atravessar aqui, velho? O Matias tá falando com os outros, como se alguém fosse escutar ele. É, eles não entendem. Pessoal sem educação aqui. Quer passar no meio da rua. Cheio de carro. Eu te entendo, mas você conversa com eles como se... Ah, esse na minha cabeça, ó. Não sei o que ele não vai ouvir. Olha isso aqui, o Donald's Coffee. Nossa, eles tão gordinhos, hein? Um Five Guys. Mano, acho que a gente vai ter que ir por outro parking lote, hein, Matias? Não é possível. Tem um One Way, se quiser virar pra direita aqui, ó. Vai lá, vai lá. Mano, o que a gente tá gastando de estacionamento aqui, dá pra comprar um carro. Tá mesmo? Pelo amor de Deus. Mas tudo pra fazer os vidinhos pra vocês, no lugar. Ui, tem Starbucks ali. A garrafinha vai vir, hein? A garrafinha vai vir. Tem que acoizar a roda. Aqui tem uma lei. No Brasil é uma, aqui é outra. Isso. Porque esse carro... Mais uma vez. Aí, isso. Um pouquinho só. Tem essa regrinha aqui, né? Ninguém usa, mas tem. Quando você tá na ribanceira assim, tem que virar a roda. Sim, tem até na prova, pô, do DMV. Tem que virar a roda. Tá bom, deu certo. Só tem que tomar cuidado pro doido daqui, não sair batendo com o Matias, né? Mas não vai rápido, não vai rápido. É, tamo explorando aqui então, molecada. Vamos dar um rolê. Pelo rolê, do rolê, do rolê. E eu vejo vocês, então, no próximo vídeo. Nóis!